Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô Meu dever de verão Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia Ela mata sempre uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Ela mata sempre uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Ela mata sempre uma filha na barriga E outra filha pra criar Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão TTT Coração 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 Ei, 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 ei